Fala, lojista! Aqui quem está falando é Marcelo Roque, do Precerto Certo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do capital de giro dentro da sua empresa. A primeira coisa que a gente tem que entender para conseguir visualizar um pouco do capital de giro, o capital de giro é a gasolina da tua empresa, da mesma forma que você tem gasolina para o teu carro. Existem carros que eles vão precisar de, para, sei lá, cumprir 10 km de andância, 1 litro. Tem carro que vai precisar para fazer 10 km, 2 litros. Tem carro que vai precisar de 3 dias para fazer 10 km. Dependendo de como você usa efetivamente, você acaba consumindo muito mais dentro do teu negócio. A mesma coisa acontece dentro da empresa. Dependendo da forma como a gente está comprando, fazendo estoque ou recebendo dinheiro do nosso cliente, isso pode impactar diretamente o nosso fluxo financeiro. Uma visão clara que a gente consegue ter é no seguinte exemplo. Imagina o seguinte cenário. Eu estou comercializando um determinado produto, pode ser um óculos, uma caneca, ou seja lá o que for. Esse meu produto, eu compro ele a R$50. Eu estou vendendo esse produto a R$200. Em cima dessa brincadeira, vamos supor que eu tenha uma margem, um lucro líquido de R$100 nessa venda. Um lucro bem interessante para você ter uma venda que eu estou fazendo dentro dos canais que eu estou trabalhando. Só que imagine também que eu estou passando com o meu fornecedor nesse momento e eu estou fazendo uma aquisição de R$50 de um produto à vista. Eu tenho R$50 na minha conta, eu pego esse R$50 e eu pago no meu fornecedor. Depois disso, eu pego, faço uma venda R$200 desse determinado produto, mas eu vou levar 30 dias para receber esse dinheiro na minha conta. Esse lastro em que eu pago o meu fornecedor os R$50, até passarem os 30 dias da minha venda feita, que eu vou receber os meus R$200 dela, eu estou sem dinheiro no meu caixa. Esse aqui é um cenário no qual eu tenho uma tomada de caixa dentro da minha empresa. Uma tomada essa que me faz com que eu fique sem esse capital e aí quando chegar a hora de pagar funcionário, arcar com as dívidas do negócio, repor o meu estoque, ter que lidar com todas as despesas que acontecem dentro da minha empresa, eu não tenho o dinheiro que eu possa contar dessa venda. Eu tenho que injetar capital dentro da empresa para eu poder fazer isso. Então, nesse cenário onde a gente tem uma tomada de caixa, que a gente fala nesse determinado produto que a gente comercializa, eu acabo configurando um cenário de risco para a empresa. Por quê? Porque uma coisa é eu vender uma caneca, ou um óculos, ou seja lá o que for. Agora, imagine que eu passe a vender 10 canecas. Em vez de precisar de R$50 para pagar meu fornecedor, eu preciso de R$500. Em vez de eu ter R$200 de faturamento, eu vou ter R$2.000 de faturamento. E isso aí, se eu sair de R$10 para R$100, eu passo a precisar de R$5.000 com o meu fornecedor para eu ter que lucrar do outro lado R$20.000 ali naquela minha determinada venda. Então, os números começam a acrescentar. E mais do que isso, a necessidade de aporte financeiro que eu tenho que fazer da minha empresa também aumenta. Então, é muito perigoso quando eu não tomo cuidado com empresas que são tomadoras de caixa porque eles são um dos principais motivos pelos quais os empreendedores e empreendedoras vendem, vendem, vendem e não vêm a cor do dinheiro. O outro cenário do capital de giro é exatamente o cenário no qual você está trabalhando a questão da geração do caixa. Como assim? Vamos supor que eu estou comprando um produto a R$50 e vendendo a R$200. A diferença é que eu pago esses R$50 por conta de um bom relacionamento com o meu fornecedor em 30 dias. Eu pego o produto, eu vendo o meu produto e eu só vou pagar em 30 dias esses R$50. Mas mais do que isso, vamos supor que, sei lá, eu estou em um determinado marketplace, eu estou em uma determinada negociação com o meu método de adquirência que vai fazer com que esse dinheiro caia em D mais um. Eu faço a venda e um dia cai o negócio. Então, vamos lá. Eu comprei a R$50 esse meu produto, passou um dia que eu fiz a compra, eu fiz a venda. Então, eu tinha R$50 dentro do negócio, recebi, fiz a venda, passou um dia, caiu R$200 na minha conta. Eu estou com R$250 na minha conta. Só que, daqui 30 dias, eu vou ter que pagar tanto os R$50 que pertencem ao fornecedor por conta daquele meu produto que eu fiz a aquisição, como também eu pagar as taxas, eu vou pagar os impostos, eu vou pagar tudo aquilo que está vinculado àquela determinada venda e vou retirar, de certa forma, o lucro. Só que eu, como empresário, olhando a minha conta corrente todo dia, eu estou vendo R$250 nela. E qual que é o grande problema de eu ver R$250? Eu passo a confundir esse cenário de geração de caixa que esse produto me traz e passo a achar que esse é um lucro que, de fato, eu não tenho. É um lucro que eu acredito que ele existe, mas, de fato, ele não existe. Então, quando você tem cenário de tomada de caixa, você vai viver um cenário que é ruim por conta de você precisar importar constantemente. E se você quer começar a mitigar isso, o que você vai fazer? Primeiro, tentar negociar prazo com o seu fornecedor. Tentar trabalhar com o estoque mínimo possível, no limite da ruptura que a gente fala. O importante não é comprar muito, mas sim comprar de maneira eficiente. Eu vou trabalhar estratégias de precificação, na qual eu vou precificar meu produto já com uma antecipação de recebível. Dar bons descontos na precificação para o cliente que vai comprar no pagamento à vista. Mas, mais do que isso, se eu tiver um cenário de geração de caixa, eu tenho que ter um controle muito grande para entender o que é capital de giro e o que é lucro de verdade. Eu tenho, não só que isso, entender se a minha empresa, muitas das vezes, não está vendendo no prejuízo, porque acontece bastante de empresas que acabam faturando, 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 vendendo, 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 mas por conta das boas negociações que tem com fornecedores e do recebimento rápido de uma antecipação de recebível, acham que tem lucro, mas de fato não tem. Eu recomendo você agora baixar a calculadora de capital de giro que a gente vai disponibilizar para você, tanto aqui nos links, quanto no perfil, para que você possa simular o capital de giro do seu produto e se preparar para poder entender quais são as mudanças que você vai ter que fazer para poder melhorar esse cenário. Para que o seu veículo, que no caso é a sua empresa, consiga caminhar, eu no caso, dirigir com o maior performance possível, utilizando o mínimo de combustível possível e assim reduzindo o seu risco. Valeu!